olá pessoal sejam todos bem-vindos ao canal eu sei que já faz dias já fazem meses que nós não nos comunicamos aqui no canal mas enfim eu trago aqui um vídeo que eu acho muito crucial para quem quer ser empresário para quem quer ser empreendedor para quem sonha grana como é o sonho para quem sonha em estabelecer uma firma e aumentar as vendas então qual é a dica que um dia de hoje eu trago para o crescimento das nossas pequenas empresas qual é a dica eu trago alguma dica que não é da minha autoria mas quando alguém passou essa dica acabei seguindo a dica ao pé da letra estava aqui atendendo um cliente agora como eu dizia qual é a dica que eu trago um dia de hoje para melhorarmos as nossas vendas melhorarmos a nossa empresa a dica como havia dito não é da minha autoria e alguém também passou-me essa dica que inclusive o meu irmão ele é doutor né doutorado nessa área de medicina enfim não vou entrar muitos detalhes quanto a isto então ele o que ele o que ele faz ele estava fazendo algumas pequenas empresas ligadas à área de saúde e identificava alguns produtos estes produtos eram os produtos que mais saiam então o que ele fazia em todos os meses ou todas as semanas ele tinha que manter o produto que mais sai naquela empresa então ele passou a mensagem a dizer olha meu irmão você está sofrendo não se preocupe em querer ter muitas coisas na sua empresa claro que ter muitos produtos na sua empresa isso é bom porque vai diversificar as fontes de entrada do próprio dinheiro dentro do seu estabelecimento em algum momento enfim mas o que deve fazer é identificar quais são os produtos que mais saem você pode identificar por exemplo três produtos ou quatro produtos os produtos que mais saem os produtos que mais são comprados na sua empresa quais são os produtos que sempre as pessoas estão a comprar na sua empresa independentemente do valor em termos de lucro ser um lucro muito baixo mas já que é o produto que você tem e esse produto leva menos tempo dentro do do seu estabelecimento e são então desculpe faça questão de você ter esses produtos todos os dias faça questão de ao mínimo sempre ter esses produtos e o pouco que você vai estar a ganhar nesses produtos você vai investindo lentamente nos outros tipos de produtos mas sempre a manter os produtos que sempre saem e eu digo que eu comecei a aplicar esta dica que algumas coisas estão melhorando se fora se você for analisar o meu último vídeo eu sentado aqui a mostrar o cenário do meu estabelecimento vocês vão perceber que há uma pequena diferença então amigo que você quer amigo que você você amigo que quer fazer a sua pequena empresa você amigo que quer fazer o seu pequeno estabelecimento eu sei muito bem que as pessoas vão estar a perguntar aquilo mas aquilo mas aquilo mas sempre isso é coisa que são perguntadas existem para coisas que são compradas então foca-se nessas pequenas coisas e ao longo dos tempos vai expandindo aumentando e diversificando os outros produtos caso caso o tipo de estabelecimento o tipo de comércio que você faz envolve a comercialização de diferentes tipos de produtos então esse é um é um caso a casa que a pessoa simplesmente vendo o tipo de produto então provavelmente essa dica não vai ser muito útil pode existir outras dicas que eu já já passei ou irei passar nesse tipo de cenário então meu amigo foquem-se nos produtos que mais saem na sua empresa podem ser cinco seis sete ou oito mas aqueles produtos que sabe que esses produtos sempre saem então faça o grande favor de você sempre manter esses produtos dentro da sua empresa esta é a dica que eu quero passar para vocês no dia de hoje e nos encontramos no próximo vídeo mas não esqueça uma coisa muito crucial e essa coisa sabe que quase todos os youtubers pedem então não vou ser exceção eu também vou pedir para quem ainda não está subscrito ao canal que possa subscrever-se e compartilhar este vídeo para outros amigos ou outras pessoas que também desejam crescer assim como eu também desejo prosperar neste meu pequeno negócio até ao próximo vídeo e fiquem bem e aí